O que houve, filho? Parece até que você viu uma assombração. E eu acho que vi mesmo. Que porra é essa na cara de vocês? Uma máscara facial, filho. Estamos cuidando da nossa beleza. Como vocês podem estar cuidando de uma coisa que vocês não teimamem? Não abuse da sorte, filho. Eu posso muito bem te dar uma estimulada depois de tirar essa máscara facial. Eu não tenho culpa de você e a Trollina não terem um belo rosto que nem o meu. Um belo rosto? Você precisa de uma dessas bem mais que a gente, irmão. Embora que eu não ache que uma máscara facial fosse dar um jeito nessa sua feura. Ah, é? Pois vocês duas vão ver só como eu vou ficar ainda mais bonito do que eu já sou colocando uma dessas máscaras faciais. Ué, filho? Você não devia já ter tirado essa máscara facial do rosto? Eu não consigo, mamãe. Acho que eu deixei tempo demais e ela endureceu. Não tem problema, irmão. Até que você ficou um pouco menos horroroso com essa coisa grudada na sua cara. Sinto muito, mas dessa vez eu tenho que concordar com a Trollina, filho. Ah, muito engraçado. Puta que pariu.